Boa tarde a todos. Eu vou fazer um comentário a respeito de algo preocupante, que já está acontecendo já há vários anos, e ninguém ainda tomou providências. A respeito das boias que monitoram o oceano Atlântico, queremos todas, ou a maioria pelo menos, estão desativadas. E isso pode ser um risco para a nossa segurança, pois bem, essas boias conseguem registrar com antecedência algum movimento nas massas de água. O que significa isso? Se porventura um tsunami atingir o Brasil, essas boias não vão, não podemos contar com elas. Ah, mas não existe tsunami no Brasil? Então essa é uma situação muito errada, é um modo de ver as coisas de uma forma muito errônea. E sim, pode acontecer esse tsunami no Brasil, de diversas formas, e já aconteceu no passado, como por exemplo, há 200 anos atrás, quando aconteceu um terremoto em Portugal, as águas chegaram até o nosso Brasil. E são muitas perguntas que eu faço, seremos avisados porventura acontecer algum evento desse porte, seremos avisados aqui no Brasil a respeito disso? Então é uma pergunta que eu faço, é uma pergunta que eu não quero calar, e as boias estão desativadas. Eu vou compartilhar uma situação que foi registrado no nosso Facebook, foi compartilhado. Preocupante, as boias que ficam no litoral brasileiro e serviram para monitorar os oceanos estão todas desativadas, apenas duas funcionando em Santos, mas não emitem nenhum tipo de alerta em tempo real para a Marinha ou Defesa Civil. Nas últimas 24 horas, o Atlântico Sul registrou vários sismos de magnitude 5.9 e 5.2. Já no médio, o Atlântico Norte, de frente para o Nordeste, registrou hoje dois sismos de 4.7 e 5.1. Avisamos, não para causar espanto, apenas um alerta. sem Albert realmente, Albert já inscrito no nosso canal. Mas não é causar, causar pânico, mas eu não sei o motivo dessas boias estarem desativadas, como vemos aqui nas fotos. Boias ativadas, vemos em Salvador, vemos no Nordeste também, boias ativadas. Na região Sul, Furanópolis. E por que que essas boias elas estão desativadas? Eu gostaria de saber o motivo dessas boias estarem desativadas, pois elas servem também, não só para... elas têm várias finalidades. Uma delas também, eu acredito que é avisar aí o povo de um possível tsunami. Ah, mas é impossível acontecer um tsunami no Brasil. Impossível? Por que impossível? eu convido a você a justificar o porquê que é impossível acontecer um tsunami no Brasil. Por que isso é impossível? Então, eu convido aí, faço um convite para quem acha que é impossível que acontecer um tsunami no Brasil, escrever aqui nos comentários por que que você acha que é impossível que acontecer um tsunami no Brasil. Eu, de cara, eu já vou dar a minha resposta, a minha conclusão. Não é impossível, pois já aconteceu no passado. Eu sei que vão ter pessoas que vão dizer é impossível acontecer um tsunami no Brasil porque o Brasil, ele não está em cima de uma junção tectônica, blá, 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 e ponto final, tá? Mas a situação não se resume nisso. Sim, o Brasil, ele não está sob uma junção tectônica e as placas tectônicas, um exemplo, sul-americana e a sul-africana, elas fazem um movimento de separação e não convergente. Até aí tudo bem, tá? Mas existem outras formas de gerarem tsunami. Você sabia disso? Não? Agora, se você não sabia, você está sabendo através de mim, Anderson, através do canal Olhos no Céu. E principalmente, de acordo com meus estudos, uma área muito suscetível a tsunami é a região norte e nordeste. Por quê? Agora somente ela vai fazer um boom. ponto um. Isso já aconteceu no passado, no ano de 1755. Aconteceu um mega terremoto de provavelmente 8.7 em Portugal e gerou um tsunami e atingiu o nordeste brasileiro e a água veio com força. Tanto é que geofísicos, geólogos, sim, têm relatos aí de que, através de estudos, de que realmente aconteceu um tsunami que atingiu o nordeste brasileiro, proveniente desse tsunami que deu lá em Portugal. A onda chegou até aqui. Então, esse é apenas um exemplo. De frente para Lisboa. O epicentro foi de frente para Lisboa. Então, no ângulo de 360 graus, a água chegou até o Brasil. Deve ter demorado por volta de 8 a 10 horas. Ok? O segundo fator pode gerar, sim, um tsunami. Talvez, cumpriria e entrar em erupção. Vai dar tempo de evacuar milhões de pessoas aqui no Brasil? Será que vai dar tempo de evacuar através da mídia? Mensagem de texto? Será que vai dar tempo? Não é? De avisar? Então, é uma preocupação que eu faço, que eu tenho, né? E um alerta que eu faço. Então, já falei de um terremoto lá em Europa, pode gerar um tsunami aqui. Dois. O vulcão Cumbre Vieira. Então, são estudos geofísicos, geológicos, pessoas sérias. Muita quantidade de terra pode ir para o oceano e, assim, gerar um tsunami. Ponto 3. Embora que é o menos provável, mas uma rocha, talvez aí um fragmento, né? De um cometa, um asteroide, sim, pode cair no Oceano Atlântico e gerar um tsunami. Por que não? Está tudo em constante, mas meia de transformação. Vamos ser avisados? Essa é a pergunta que eu faço. O povo do Nordeste que está em risco, principalmente, né? Do Norte e Nordeste, vão ser avisados? Ou vão deixar acontecer? Será que é por isso que as boias estão desativadas? É a pergunta que fazemos. Temos a boia Minuano, no Rio Grande, né? Está em situação de manutenção. Situação de manutenção. Foi posta, me parece que em 2002. Por que essas boias estão desativadas? É uma pergunta que eu faço e devemos, acredito, cobrar a Marinha, a Marinha brasileira, por que dessas boias estarem desativadas? O Brasil precisa ter um plano de emergência, um plano de contingência, principalmente porque estamos aí um caos, um caos climático e o Brasil precisa começar a elaborar aí esse plano, né? Um plano de emergência, um plano de contingência, igual os americanos têm, através da FEMA, tá? O Brasil precisa já pensar nisso porque as mudanças, elas são não localizadas e sim a nível planetário, tanto é que o Brasil já está sentindo as consequências, como, por exemplo, frio que está fazendo aqui na região serrana do Rio, tá frio demais, fez dois dias de sol, temperatura subiu um pouquinho e do nada chegou uma frente fria, já tô fazendo frio danado e a situação não tá boa. Daqui a pouco vem uma onda de calor que ninguém aguenta, como, por exemplo, está registrando aqui na Médio Sul, o Brasil aquece mais rápido do que a média anual, é loucura, então mesma hora que tá fazendo frio, tá fazendo calor, depois vem a frio de novo e, enfim, tá? Então são diversos extremos que estamos passando e Brasil, né? O país devemos, nós devemos ter outro tipo de pensamento e o Brasil também precisa, não é? Também já os governantes, enfim, né? já terem aí uma nova concepção, né? De realidade, tá? Então quem gostou, não esqueça o joinha, não esqueça do like, o like realmente é muito importante, então tô sempre lembrando a vocês para deixarem o like e sigamos na missão. Até mais. E aí E aí E aí